Estamos hoje aqui no Xera Total no almoço tradicional do Fórum da Liberdade, Fórum da Liberdade, onde o tema é o debate sobre o futuro da democracia, o tamanho do Estado, o Estado que queremos, o Estado eficiente. Eu tenho honra e o prazer de receber o Rodrigo Telechê, que é presidente do IE. Presidente, um momento importante que nós não podemos relaxar no conceito de democracia. Exatamente, Sérgio. Eu acho que o 30º Fórum está tendo a felicidade de ter como temática um assunto que é relevante para o Brasil, e realmente discutir a democracia que queremos, o Estado limitado, as liberdades individuais sendo preservadas. Eu acho que é isso que o Fórum se propõe, um debate plural em que a melhor ideia vai vencer a partir da opinião do público. A gente acredita que o liberalismo é a melhor forma de lidar com a democracia, com respeito à propriedade privada e respeito à livre iniciativa também como mola propulsora da sociedade. No seu artigo da Zero Hora, o senhor fala sobre o controle da democracia, o controle no sentido de colocar em prática as leis. Exatamente. Eu acho que a democracia é um meio muito interessante de se construir a política, na medida em que a maioria das pessoas votam e escolhem seus representantes. No entanto, há uma série de limites que a democracia precisa conviver com. E esses limites dizem respeito às liberdades individuais das pessoas e ao Estado não intervir de forma demasiada nas suas vidas privadas. Então, me parece que o Brasil precisa aprender muito nesse sentido. E o tema da democracia foi questionado em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, com a eleição do Trump, a saída da Inglaterra, da União Europeia. Então, a gente está aderente ao que está acontecendo no mundo e no Brasil e, certamente, será uma ótima tarde, dias de debates. Grandes debatedores, né? Certamente. Acho que o João Dori, Eduardo Janetti, que é o palestrante do almoço, Pedro Malan, Luiz Felipe Pondé, James Robinson. Acho que debatedores nacionais e internacionais. O fórum está cheio de estrelas e a gente espera que o público também participe. Tropa de elite. Tropa de elite liberal. Eu acho que esse é um tema extremamente importante para o momento que o Brasil vive. Por todo o significado que nós temos da falência do nosso sistema político e administrativo, público, nós temos que efetivamente discutir, porque reformas paradigmáticas têm que ser feitas nesse momento. E nada como um evento com esse prestígio que se propõe a discutir esse tema, porque provavelmente isso forma, vai aumentar a consciência de que esse momento tem que ser aproveitado para que se mude o país. Se discute direita, esquerda, o que se precisa é um Estado eficiente. O que passa por isso planejamento e trabalhar em cima de orçamento? É claro, essa discussão de direita, esquerda, Estado máximo, mínimo, isso é uma discussão ridícula, que não leva a nada, não constrói nada, é uma discussão de passado. Nós temos que olhar para frente, nós temos que construir um Estado com uma governança e uma gestão eficiente, que a gente consiga entregar para a sociedade muito mais ao menor custo. Esse é o dilema e é isso que precisamos fazer. O Fórum da Liberdade tem uma marca de discutir temas instigantes, modernos, atuais, mas hoje tem uma tropa de elite, como o João Dória, prefeito de São Paulo, o Malan, temos vários nomes fortes aqui. Efetivamente, esses nomes representam, vamos dizer, algo que a sociedade espera. Olha, eu digo que a sociedade está muito inconformada e não quer mais o modelo que está aí. E tem uma esperança que pessoas como essas se identifiquem com o modelo, uma proposta para o futuro. O mundo moderno, o mundo inovador? O mundo moderno, inovador, nós precisamos viver um mundo globalizado. Nós não podemos ter um Estado atrasado, como é a República Brasileira. Ela é anacrônica em todos os aspectos que se possa analisar. Uma grande alegria estar no Instituto de Estudos Empresariais, participar da 30ª edição do Fórum da Liberdade. Eu posso me considerar um veterano, é a minha quarta ou quinta participação. Eu acho que esse fórum já é um marco no calendário de seminários e debates brasileiros. Fico muito feliz de ver que ele está muito vigoroso e nós vamos ter um excelente fórum. Tem que voltar a esse país? Sempre tem, sempre tem. A vantagem de ter uma certa idade é que a gente já viu muita coisa. Eu já vi o Brasil cair, se levantar, tantas vezes que eu não tenho a menor dúvida. As reformas estão indo de bengala? Não, mas elas estão na pauta. Se não forem aprovadas integralmente agora, voltarão à pauta. E o Brasil é muito maior que essa crise, é muito maior. Vai superar, vai amadurecer. Temos que fazer a reforma política e temos que repensar o Pacto Federativo. São as duas mensagens que eu vou trazer. Que democracia nós queremos? Uma democracia onde as poucas lideranças que permanecem não têm a confiança do povo ou uma democracia participativa onde, na verdade, a mudança pela ética e, principalmente pela moral desses líderes, é a tônica do voto. Então, o fórum vem exatamente agregar esse importante debate. A democracia que nós desejamos para um país que nós desejamos, necessariamente tem que ser uma democracia ética baseada em valores e princípios. Renê, como diretor da Celta, eu também gostaria que você falasse um pouco sobre o liberalismo econômico. É fundamental, em primeiro momento, haver uma liberdade de mercado. A gente sabe que hoje quase metade da economia depende das mãos do governo, porque o governo interfere diretamente nessa parte da economia. A nossa empresa não trabalha com o governo, é 100% iniciativa privada. Então, a gente realmente acredita e faz isso na prática, que o governo deve ser reduzido, que o governo deve cuidar daquilo que é essencial para a população e para a comunidade em geral. A sociedade carece de segurança jurídica, a sociedade carece que as suas boas lideranças políticas, que são minoria hoje em Brasília, torna em Brasília menor, do ponto de vista econômico. Menos Brasília e mais Brasil. Este é o lema que a gente discutiu agora há pouco e realmente é a tônica do que a empresa acredita para o nosso país sair desse fundo do poço, que está muito difícil, mas só a iniciativa privada, o empreendedorismo, é que vai resolver essa crise. Não vai ser o governo tomando mais parte da economia, já que ele toma 45% dos negócios ou do PIB nacional. Ele já comprovou, ele é incompetente para isso e isso precisa ser mudado. Olha, esse evento é muito importante para os objetivos da Vê Comércio, um objetivo de livre comércio, um objetivo de liberdade em relação às nossas atividades. Então, nós como apoiadores nos sentimos muito bem nesse ambiente. E esse evento serve para a gente conseguir organizar o Rio Grande que nós desejamos? Bem, aí já é um pouco mais difícil, mas de qualquer forma é um momento em que se discute em questões como esta. Se busca, enfim, discutir ideias que poderão ou não ser implementadas no futuro. E qual a sua expectativa em relação à palestra do Dória? É uma expectativa alta, nós esperamos que ele mostre, enfim, aquilo que entende como administração adequada para um município e, quem sabe, para uma escala maior. Estamos hoje aqui no Fórum da Liberdade com uma discussão, o tema do Fórum da Liberdade é o futuro da democracia, onde vão ser debatidos sobre o conceito democracia, sobre o momento da democracia, sobre o futuro da democracia e, principalmente, sobre o tamanho do Estado, se é um Estado mínimo, um Estado máximo ou um Estado eficiente. Eu tenho o honra e o prazer de receber Cláudio Bins, que hoje está representando o CEE aqui nesse grande evento do IEE. Muito boa tarde, mais um Fórum da Liberdade, uma grande expectativa, e nós escutarmos, ouvirmos esses renomados palestrantes e convidados que irão debater esse importante tema da democracia. Esperemos poder, como sociedade, aprender um pouco mais sobre esse tema nesses dois dias de evento. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do tema do evento, que é o liberalismo econômico. Olha, é um assunto realmente interessante, né, que hoje em dia a gente tem que discutir bastante essa questão, porque pelo nosso modelo, que o Brasil tem vindo até agora, né, que nós somos um país liberal, democrático, mas tem uma certa presença muito constante do Estado. E eu acredito que o Estado tem que estar, a presença dele, nesse Estado, só realmente onde tem que estar, educação, segurança, coisa do tipo, né, e deixar realmente a iniciativa privada tocar o seu negócio. Ou seja, o Estado, quanto menos atrapalhar, é melhor. E esse é o tema que eu acredito que vai ser abordado muito agora, né, pelo palestrante principal, que é o prefeito de São Paulo, né, o João Dória Jr. Qual a sua expectativa em relação à palestra do Dória? Olha, a gente tem bastante curiosidade, né, porque em São Paulo ele está com um índice de aprovação que é recorde nos últimos tempos, né, apesar de ter uma pequena rejeição também, mas existe uma expectativa muito grande em relação à administração dele, né. Inclusive, assim fala, ele como candidato a governador e até presidente do Brasil. Então, eu acho que é uma palestra interessante e vamos ver realmente se ele é ou vai fazer tudo aquilo que ele promete fazer. O tema que está discutindo democracia, a nossa democracia, que realmente hoje a gente observa por algumas alterações que está dando, não só aqui na América, mas também no resto do mundo, na Europa, em outros lugares, nos Estados Unidos, isso nos preocupa que a nossa democracia está passando por problemas. Então, realmente, para nós, cidadãos, é importante viver livres, viver numa democracia como estamos vivendo hoje. Mas vigilante, temos que estar atentos para não cairmos em alguma armadilha. E agora, sob o Estado mínimo, Estado máximo, é como tu bem dissesse, nós temos que ter o Estado que o nosso povo quer. Nós temos que ter o Estado que a nossa Constituição determina. E em cima desse Estado que a nossa Constituição determina, nós temos que buscar os recursos tributários necessários para que nós possamos atender a população. Então, o que nós queremos aqui? Queremos a segurança, que é o assunto do momento, todos querem segurança. Queremos uma educação melhor e também queremos a saúde. Se nós temos na Constituição que a saúde é um direito que o cidadão tem, o Estado tem que buscar recursos para atender esses direitos. É muito oportuno que a gente faça uma discussão sobre o papel do Estado no país. A democracia é uma ferramenta que a gente usa para repor ou renovar as estruturas que nos dão apoio na cidadania. O Brasil vive um momento muito especial, um momento muito único, um momento que cria uma oportunidade para que a gente reveja isso, pense na democracia, que ainda é jovem, mas que isso não é mais desculpa para se ficar protelando e ficar adiando as decisões e os questionamentos que nós temos que fazer. É a escolha dos nossos representantes e na maneira como a gente estrutura a nossa sociedade. O senhor ouviu o discurso do Dória? Ouviu, o prefeito Dória tem uma postura muito inovadora, uma postura diferente. Ele quebrou o protocolo, ele já fez uma outra coisa. Independente dele ter nos contado, eu acho que ele está querendo, de fato, inspirar um movimento, iluminar esse caminho que todos nós temos que seguir nas outras cidades. São Paulo mostra sempre uma possibilidade que a gente possa se inspirar e seguir adiante nesse sentido. E o senhor vê 2017 com pontos positivos para seguir nesse caminho? Eu acho que 2017 é um ano tão desafiador como todos os últimos que nós tivemos desde 2013. É parte do caminho que a gente está seguindo. Quanto mais à frente a gente vai, mais para trás aquele momento mais difícil ainda ficou. Então eu vejo com bons olhos a gente, como bom brasileiro, tem esperança, tem um momento muito diferente, um momento muito oportuno para que a gente comece a se apegar, a arregaçar as mangas e começar a atuar no sentido de ser protagonista na ação, em vez de ficar esperando que alguém faça pela gente. E a posição da Dana nesse cenário? A Dana é uma empresa americana que está presente no Brasil há 70 anos. Esse ano a gente comemora isso aqui no Rio Grande do Sul, onde foi fundado. A nossa renovação dos votos de confiança, de esperança na continuidade, no potencial do Brasil são inegáveis. Acabamos de anunciar um grande investimento no Brasil, crescemos a nossa equipe para praticamente 3 mil pessoas. Isso é uma tremenda manifestação, mas não deixa de jogar ainda mais responsabilidade no nosso peito para que a gente faça a honra, que a gente faça a jus a esse investimento e bote o Brasil no papel que ele tem que curar. A gente começou com um evento cheio, realmente lotado. Infelizmente até a gente tem que pedir desculpa pelas pessoas que eventualmente tiveram uma dificuldade de acesso inicial, mas o evento foi um sucesso absoluto. Começou com o João Dória já trazendo a realidade política de São Paulo, então uma gestão diferente, uma proposta diferente que ele vem trazendo também para a população brasileira. E lotou, lotou o auditório, lotou aqui fora, foi um sucesso absoluto. Mas todo o fórum, não apenas o João Dória, que é um super nome, que a gente foi atrás na 30ª edição especial do fórum, mas todo o fórum está qualificado. Então as pessoas têm se mantido, têm debatido. O tema é extremamente pertinente, relevante, atual, o futuro da democracia, como vocês devem estar vendo, que é convidando todas as pessoas a discutirem justamente qual é o futuro da democracia, o que nós queremos, os resultados que nós ativimos até agora estão bons, é isso que nós queremos, o que mais nós queremos e como chegamos lá é o principal. Vai ser um painel também, aliás, vai ser um fórum com uma bagagem filosófica interessante a discutir também os limites da democracia, o que a democracia pode, o que ela não permite. Então vai ser um debate super rico com palestrantes extremamente qualificados. Temos com nós James Robson também, com o autor de Why Nations Fails, temos Lawrence Reed, temos Michael Miller, temos uma série de palestrantes internacionais, além de palestrantes nacionais excelentes, excepcionais. E a perspectiva para esse próximo dia e para esse ano, depois do fórum, os resultados? Bom, para o próximo dia, que é o dia de amanhã, que começa às 9 da manhã, são painéis que começam então com três temáticas, aliás, quatro temáticas sendo propostas, os limites da democracia, a cultura da democracia, então estou envolto na temática principal do fórum. Uma expectativa super positiva de, de novo, casa cheia, casa lotada, debates qualificados, palestrantes qualificados e realmente o fórum marcando novamente o cenário de Porto Alegre. O fórum tem como ideia ser um ambiente, cada vez mais um hub de consolidação de ideias no Brasil inteiro, em que todas as ideias do Brasil vêm para Porto Alegre discutir e debater novas ideias, novas propostas e novas soluções para o Brasil. Então a gente está super entusiasmado, toda a diretoria, a presidência, com o fórum amanhã também. E depois coletar os resultados, a gente começar a pegar as avaliações das pessoas, qual foi a avaliação do evento, e aí um período de um ano, de um stand-by, um pouquinho mais calmo, planejando o fórum que vem. Acho que é importante ouvir o 30º Fórum da Liberdade, mostra todo o histórico desse grande evento que é feito pelo IEE. E debater a democracia hoje é cada vez trazer para a sociedade como é importante uma participação maior nas decisões da política, para que isso possa mudar esse panorama do que a gente tem recebido, quanto a sociedade tem recebido dos políticos. Então essa pluralidade da democracia, da força política que a sociedade tem, é muito importante. Então hoje a gente pôde ouvir o prefeito de São Paulo, João Doria, mostrando que só quem vai fazer a mudança é a sociedade. Então a democracia, ela traz isso para nós, a sociedade como agente de mudança. Então a política hoje, ela debate e passa pela que a sociedade demanda. E ele traz uma proposta de mudança total na política. Como é que tu enxerga o discurso dele? Eu acho que, acredito hoje, a política, a velha política que era praticada com os próprios empresários que faziam negócios em conluio, ela está acabada. Então a nova política, ela é com novos gestores, com um Estado mais eficiente, com um Estado mais gestor, onde os empresários, a iniciativa privada como um todo, tem um papel fundamental na retomada desse desenvolvimento, na retomada econômica da sociedade do país, do Estado do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, que é a cidade que a gente mora, que a gente tanto ama, e que a gente quer ver a Porto Alegre linda, como São Paulo linda, a gente quer ver a Porto Alegre também dessa forma. Normalmente o IEE trabalha temáticas vinculadas exclusivamente à economia, o que é o fórum liberal, ele trabalha dentro desse fórum. E eu achei surpreendente eles trazerem um tema de ordem política, muito embora a economia e política se relacionem permanentemente, mas com uma ótica eminentemente política. E eu acho que é hora, sim, de discutir também a questão da democracia. Porque de todos os sistemas que nós conhecemos de governo, ele, com todas as imperfeições que possa ter, não tem nada que substitua a democracia. Não surgiu nada melhor e dificilmente surgirá. De qualquer maneira, como ele é o sistema hegemônico no mundo, ele é o mais atacado também. E, via de regra, atacado por minorias, por questões ideológicas de ordem absolutamente contrária e, às vezes, completamente fora de tom, fora de época. Mas, vira e mexe, estão tentando abalar as colunas, digamos assim, os principais vetores da democracia no mundo. E trazer esse tema para dentro de um fórum como este, de um instituto de estudos econômicos, e que trabalha sobre a questão do capitalismo, o trabalho, o liberalismo, é fundamental discuti-lo. É fundamental discuti-lo para que ele, todas as pessoas possam compreender melhor o conceito do que é democracia de fato. E, às vezes, as pessoas não sabem do que falam e falam muita bobagem por conta disso. E o sistema democrático precisa ser preservado a qualquer custo. Como eu disse o início, por mais imperfeito que seja, não há nada melhor ainda descoberto ao longo de milênios de mundo. Entendemos que nada melhor, um espaço como esse para o debate, em relação à democracia, que é o fortalecimento, a busca realmente do fortalecimento da democracia. Principalmente aqueles, nós aqui, que chegamos a ocupar espaços junto às comunidades dos municípios, através, evidentemente, do voto, que é nada mais do que a participação efetiva da comunidade, e isso representa a democracia efetiva. Então, um espaço como esse, para nós estarmos aqui, nesse momento, é uma grande honra, e entendemos que aqueles que estão participando, certamente sairão daqui, com a ideia e o espírito mais fortalecido em relação à democracia. O senhor acha que a sociedade recebe bem esse intuito da democracia? Com certeza, com certeza. Apesar do que estamos vivendo uma situação difícil, um cenário terrível no país, no Estado, enfim, na questão ética, moral, em relação aos representantes da democracia, no Congresso Nacional, de tudo que estamos vendo, mas nada é melhor do que um sistema que seja democrático, é isso aí que nós queremos, e a sociedade, certamente, quer isso de maneira fortalecida, consolidada, é isso que todos nós esperamos. Então, os resultados aqui do Fórum devem ser positivos? Com certeza, com certeza, com certeza. Por isso que é a importância de momentos como este, a que estão aqui participando, estão trazendo aqui a sua palavra, a sua experiência, e sairão daqui, certamente, mais fortalecidos do que... Acho importante esse debate, até para que a gente possa rever, principalmente, o papel das nossas instituições públicas, e o papel da sociedade civil organizada, que nos últimos anos tem mostrado a sua importância, quando ela realmente fiscaliza a estrutura pública, e cobra as alterações necessárias, que são muitas. O senhor viu o discurso do prefeito Doria, qual é a sua visão? Eu tenho acompanhado durante meses a gestão dele, aqui especificamente, eu cheguei no final, mas é um discurso saudável, é um discurso que ele está aproveitando esse espaço de mídia que ele tem na Prefeitura de São Paulo, para enfrentar com mais coragem, enfrentar com mais realismo, vários paradigmas da política, né? Vencendo a questão ideológica, que predominou durante muito tempo no Brasil, do politicamente correto, e fazer um discurso racional, e entregando para as pessoas aquilo que dá certo. Então, acho que é extremamente importante, ainda mais porque neste momento a sociedade está pronta. A sociedade brasileira aprendeu pela dor dos últimos anos a ser mais racional da política. E esse é o momento onde o discurso do nosso prefeito Doria tem uma importância relevante. É quem está levando o discurso racional, o discurso mais liberal, a todos os brasileiros. Valorizar o trabalho de todos aqui do IEE, com relação ao Fórum da Liberdade, e essa é extremamente atual, a proposta que está sendo encaminhada. Eu quero parabenizar, inclusive com a primeira palestra do prefeito João Paulo. Muito importante o debate que o IEE faz. O futuro da democracia é tão cambalhido que é no nosso país, com tantas dificuldades que nós temos enfrentado. E eu penso que o futuro da democracia passa por retomar a credibilidade do cidadão, das pessoas, nos políticos e na política. A gente precisa fazer uma nova forma de política, muito diferente dessa que nos trouxe ao país que nós temos, ao Estado que nós temos, ao município que nós temos. precisamos realmente retomar a confiança do cidadão na política, com seriedade, com ética, prometendo, só prometendo aquilo que é possível de fazer e realmente fazendo para retomar a confiança do cidadão. E a perspectiva de 2017 é positiva para entrar nesse caminho? A perspectiva é de uma mudança bem clara, que veio já desde 2016. A gente percebe que a sociedade está pedindo essa mudança e essa mudança está acontecendo em 2017. Então, 2017 me parece ser o ano da virada, com muitas dificuldades que nós vamos enfrentar, mas tenho certeza que a partir de 2018 nós vamos retomar o caminho de uma democracia muito forte e pujante no nosso Brasil, no nosso Estado, no nosso município de Porto Alegre. O senhor assistiu ao discurso do prefeito Dória? Sim, assisti, assisti. Ele realmente está inspirando um sentimento de mudança em muitos brasileiros. Nos Porto Alegre, se ficou claro pelos momentos de aplauso que ele teve aqui, ele simboliza uma nova forma de fazer política. Ele simboliza uma política diferente daquela política tradicional. Ele apresenta novos horizontes para a política brasileira. E aí E aí Boa noite.